Oi galera, hoje eu estou aqui nesse lindo Trash of Road no interior de Goiás Fazendo umas tomadas para o meu novo vídeo aí, minha nova Tenerife 250 modelo 2019 Um review completo dessa moto com dicas, muita prosa do motociclismo, né cara E eu estou justamente na parte em que eu falo tudo sobre os acessórios Conforme eu já relatei aí, eu estou detalhando, catalogando e pesando tudo aí, cara E eu me surpreendi muito com o resultado, vocês também vão se surpreender com o resultado Olha aí nas fatinhas de felicidade do povo aí, né, e ficar atacando lá Ah, essa moto vai quebrar o uso, vai quebrar o quadro, essa moto não aguenta rodar O botão vai fundir questão de bagagem, relaxa gente, não é assim não Cara, essa moto é muito show, ela vai comenta assim, não é assim também não Tudo é questão de saber planejar os detalhezinhos ali, fazer os reforços, né Eu vou passar todas essas dicas aí pra vocês Também falo sobre a minha grande novela burocrática De regularizar a situação, né, alteração de características no documento aí Junto ao Detran, ao Imeta, aquela coisa toda Sim, meu jovem, eu consegui, peguei outro documento, olha aí pra vocês aí que já ficou legal Aí vai estar escrito só faróis auxiliares, mas tem um número de escopo aí que eu vou explicar tudo pra vocês aí Que todos os outros acessórios também estão regularizados Depois eu explico tudo aí, não vou debater esse assunto por agora, explicar por agora Porque não é muita coisa pra se falar, porque isso eu já percebi o seguinte Cada um vai ter uma interpretação da lei diferente um do outro Isso é igual discussão de, olha, eu tracolho cada 500 quilômetros Tá cada mil quilômetros, tá cada 5 mil quilômetros Relaxa gente, beleza O negócio é o seguinte, você vai lá, vive a sua experiência, paga as taxas Faça você mesmo, enfia a cara no sistema E depois sim, você fala, sim, eu fiz, é assim, é assim, é assado Mas não quer dizer que eu sou o nome da verdade ainda não Eu vou explicar tudo pra vocês lá Porque cada Detran tem suas leis, seus modos de fazer os treinos Por isso que é tudo diferente um do outro aí, né Mas vamos manter uma discussão saudável aí Que é o que todo mundo quer aí Mais motociclismo, mais paz no motociclismo aí Então essas e mais outras dicas e muita prosa do motociclismo aí Vocês vão encontrar no vídeo aí, beleza? Encontramos lá E galera, lembrando que semana que vem lá em Morrios Parado obrigatório, estarei lá Aparece lá, vamos fazer uma tomada junto aí Tamo junto com a galera aí, todo mundo lá, viu? Valeu, meus brothers, vamos pegar a estrada, bora rodar Tchau 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 Tchau